É melhor jogar limpo, tá ficando esquisito Até quando a gente vai ter que ficar se encontrando escondido É, as flores caíram, os pássaros sumiram E o sol tá se escondendo e você vai acabar me perdendo Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele Não fica a conta dele, ou ama eu, ou ama ele Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele Conta que existe a gente, que existe nós, não faz ele de tonto Assume a gente e pronto É, as folhas caíram, os pássaros sumiram E o sol tá se escondendo e você vai acabar me perdendo Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele Não fica a conta dele, ou ama eu, ou ama ele Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele Conta que existe a gente, que existe nós, não faz ele de tonto Fala de mim pra ele Não fica a conta dele, ou ama eu, ou ama ele Fala de mim pra ele, fala de mim pra ele Conta que existe a gente, que existe nós, não faz ele de tonto Assume a gente e pronto